A CIDADE NO BRASIL 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 AUTOCARRO! YEAH PITCHES! Como é estás a ver isso? Olha aqui um autocarro na entrada da igreja Serás? NÃO ESPER! MADAFACA! A SERIO! A SERIO! Foda-se Foda-se filho da mãe a sério isto é a segunda vez Olha apanhar a tua mochila Que tropa esta mochila Filho da mãe a sério Olha eu vou apanhar estas coisas ok? Ok Olha eu vou ver o que o autocarro preciso arranjar Olha está aqui a munição Eu vou ficar com isto ok? Muitas armas E está tudo arranjado O autocarro? Só precisamos de gasolina Temos de ir buscar jerrycans e isto já está bom Olha eu estou aqui a apanhar a monta de munição Se eu for apanhar a mar Não sei quem é jerrycans Não sei quem é jerrycans O que é que é isto ai? Olha eu tenho uma comida Portanto se morrer vocês morrem a fome Isto está cheio de cedos Olha olha temos de encontrar um jerrycans A sério tipo O jerrycans é a cena para enxergar gasolina Olha eu já encontrei a monta Olha esta mochila ou não é tua Pinho? Oh Afonso Ana apanha esta mochila Isto é uma mochila Olha eu tenho comida Esta aqui é maior Eu tenho boa comida Take É isso que é que Afonso Não tenho agitado já dentro dessa Ah terás porque eu tenho uma sniper Eu não drogo para a sniper Eu drogo para a sniper Ah terás mas eu peguei essa Mas continuo a ter os meus items Ok ok Estarás está aqui um glitch Eu não consegui drogar para a sniper Olha road flare mais dois bandages Ah já consegui Oh Pinho não eras que tu estavas a sangrar? Não Estou sem medo por mim Espere está aqui um carro Está aqui um carro ao nosso lado Onde? Pera pera Alguém está a conduzir o autocarro Pera pera Se vir em alguém é a bordo Como é que terás tem uma arma? Pera aí pera aí eu vou matá-lo Ai tu um aldravão Como é que ele apanhou mesmo com o drone? Ah porque eu terás Não porque eu tinha Ya ya Olha eu também tenho um glitch Que cagado Pera Se está aqui um auto-carga Andar por meio de eletro Dora Dora Vinho É pá tenho um guilli suit Mas fiquei aqui preso Pera Pera Dora Vinho O que é isso? Oh rei, oh rei, oh rei Jesus É um meta, 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 ready O preto Isso é merda Olha, agora Agora que tem um muggile, só devia ir para o mato Atrás, já estão, não há gasolina É, só falta de air e guns Vamos ver isso É um barril Eu não gosto de chamar barril Andar os bombeiros Andar os bombeiros Agora tenho aqui a minha mochila de campismo todas a nota To the fire station Olha aqui uma arma, quem quer Eu disse primeiro Onde é que está, onde é que está Está aqui na frente Eu quero, eu quero, é uma MAC11 Espera aí, eu já É uma personal defense weapon Ah, tenho que usar a minha mochila Eu mato, eu mato Sai, sai, sai Sai daí O que é que morreu? Eu não Teste o tiro não estarás Eu não Vai estarás, tu morrestes Estás? Não morro nada, eu fui sem voz Tu não viste Tu já estava a ter Tu já estava a ter Não viste tipo Ah Ah Afonso Andy Porquê não viste para a fire station? Subiste lá cima e morrestes Não, mas estou cheio de medo, eu vou-me embora Encontraste a arma, pelo menos Eu encontrei, eu tenho-a, eu tenho-a Eu tenho-a Estás, vi um gajo levar um tiro O que é que este coiso tem? O que é que este coiso tem? Olha, tem um coiso de MP5, olha, dá cá isso Eu preciso disso Essa, essa, essa arma Dá quase todas as balas MP5, balas de M9 Eu tenho, eu tenho bué, eu tenho bué a bala, está descansado Como é que eu me ponho MP agora? C Ah ok Tá lá, já te lembras que este sitio é tipo O dos snipers Eu sei, por isso é que eu não subi lá acima Eu subi Olha, eu vi um gajo levar um tiro Ei, ei, ei O que é que foi isto? Não fui eu Fui eu, fui eu, fui sem querer Oh Afonso Nós vamos ter uma batata Oh não Como é que se tira? Como é que se tira? Vai chegar para baixo Olha, eu fiz glitz O que é que eu disse? Snipers? Quem não faz isso? Ah meu Oh foda-se Oh meu, como é que eu equipo? Eu não sei Faz todo Ipul vivo às vezes Tu fazes gear nela Não fazes gear, tu fazes scroll no relativo Acho que lá tem Acho que é Apagar Player Não, mas sim Como é que eu equipo a minha arma? Ah, onde está equipada? Não Fazes scroll no rato Ou deve aparecer tipo pvp ou carasias assim Tá aqui personal defense weapon Como é que eu equipo? Ah, tenho no gear Estou pronto Agora faço scroll Estou pronto Agora faço scroll Ah, atrás O que é que abriu isso? O que? A porta Onde é que vocês estão? Olha, e tu estás com ela Estás com ela Estás com ela Ana bazar Ana bazar Por que é que eu estou de lava? Mas olha aqui Se eu mandar eu mando um flare Olha Carrega F F F Eu já sei o que é isso Olha agora vai outro, olha Oh foda-se Oh pá, tapei 30 salvas Vai outro Carrega F Eu carreguei F Carrega novamente Assim vai Queres outro? Bota Carrega F E em cima deve aparecer a arma Já está Já está Já está Ok, vamos Agora corre, corre Não pares Posso esperar? Não Então lá Ana Corre, corre O que é isto? Carrega ok Isso apareceu a todos os gajos do serve Anda Vai, vai Não, não, não Não vamos tipo ai que ai é o monto É o monto Ana lá eu sigo Pá anda lá Corre Foda-se Run É isso que eu vos digo Run Eu pus um flare vermelho Para os snipers Vai olhar para nós Não, isso foi o decoy Foi o decoy Player, player a mexer-se Olha, vamos ver aos bombeiros Aos bombeiros A pragem de Olha só para saber Olha só para saber Pode haver jerrycan Escute, escute O que é que se parou? Não fui eu Os snipers, são snipers Vão nos digzags, Afonso Entra lá Entra cá dentro Entra cá dentro Sniper losers Autocarro, estão a ouvir? Não Não Feche isso Não estão a ouvir o autocarro? Estou Estou, 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 estou Olha, vou me avancar aqui Estou lá a gente tira a arma e... Veita-te, como é que se deita? Z Que arma? Ah, foi espinho de vento Que arma é que eu tiro? Outra, acho que foi a coisa Está em move Ah... Deve ser a forma Ou é que quero ir para a fábrica e buscar um jerrycan Um... 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 Eu tenho flash para lançar. Correm para a direita, aos zigzags. Tenho que correr aos zigzags. Eu não sei onde é que vocês estão. Corre para a direita, tipo, a uma hora. Afonso, para a direita, para a linha de comboio. Para a linha de comboio, olha para a linha de comboio. Eu estou atrás de ti. Estou atrás de quem? Eu não sei o caminho. Afonso, não...